Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manus com mais um vídeo de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle aí pro seu Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes ainda ganha um desconto na compra do seu produto E, além disso, dá uma força aqui pro canal também, tá? Dá uma conferida lá, Manus, tem alguns modelos muito lindos mesmo, eu te garanto que você vai curtir Mas, enfim, pra começar, né, então falando da loja Porque é o seguinte, há um tempinho atrás, né, teve uma pequena votação lá no Moro Criativo Pra galera, né, escolher um de três gestos, né, qual eu achou mais legal E o gesto vencedor, aparentemente, vai estar sendo lançado na loja muito em breve, tá? Que é aquele gesto, né, como dá pra ver que o cara, né, fica ali comemorando de braços abertos, tá ligado? Então, né, de acordo com o Lickers, o gesto, né, foi atualizado E pode estar sendo lançado hoje à noite ainda, ou seja, já daqui a alguns minutos Se não for lançado hoje, né, provavelmente vai ser nos próximos dias Mas, enfim, né, fique ligado, se você tava esperando o lançamento do gesto, vai ser muito em breve E olhem só, Manus, outra parada interessante que eu quero comentar aqui É a respeito, então, de animais que a gente vai poder montar em cima deles Tipo assim, esse vazamento já vem sendo comentado há um certo tempo Já faz, acho que umas três, quatro temporadas Já faz bastante tempo mesmo Só que, recentemente, né, teve uma atualização sobre isso E revela coisas bem importantes pra gente Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter A Epic Games começou a trabalhar de novo, né, então, nos animais que a gente pode montar Recentemente e, atualmente, né, está trabalhando para adicionar essa funcionalidade aos lobos Ou talvez, né, esteja usando somente os lobos para outros testes Ele comentou, né, que não tem 100% de certeza Só que, então, tá aí, né, Manus, uma parada bem interessante Ainda tá sendo desenvolvido esse negócio da gente montar em animais E não para por aí, tá? Ele comentou logo em seguida que outra parada importante sobre isso É que, de acordo com ele, a gente vai poder interagir, né, com coisas no mapa Por exemplo, baús, portas, sem precisar sair do animal Então, você tá lá, né, tipo, em cima do lobo, como exemplo E você não precisa sair do lobo, né, pra abrir um baú, pra abrir uma porta Você pode fazer isso, né, em cima do animal ainda Um negócio muito, muito louco, tá ligado? Só que é o seguinte, Manus, a gente sabe que não tem muitos animais atualmente no mapa Tipo, eles ainda continuam, mas vamos combinar que diminuiu bastante, né, em comparação Aí com antigas temporadas Mas o que importa é que eu acho que vai ter a volta do Velociraptor e também do Climbo, né A gente sabe que o Climbo tá sendo atualizado sempre ali Tem desafios com relação a ele E ele pode estar voltando ainda nessa temporada Já o Velociraptor, a gente não tem disso, né, quando que ele pode estar voltando Mas, se for lançada essa função da gente montar em animais O Velociraptor poderia estar voltando também pra isso Então a gente poderia estar montando, por exemplo, no lobo, no Velociraptor E também no Climbo, tá ligado? E, Manus, isso será um negócio que se encaixa muito bem Porque é o seguinte, o Climbo, né, como eu acabei de falar Possivelmente vai voltar muito em breve Então, será que a Epic Games não tá esperando Tipo, o Climbo voltar pra colocar já o lançamento dessa funcionalidade Da gente montar nos animais? Pode ser que sim, tá ligado? E é o seguinte, já estamos se aproximando do final da temporada Então, pode ser que os Climbo, né, vão voltar somente na próxima temporada E já com o lançamento aí da temporada 13 Essa função seja lançada E os Velociraptors, inclusive, podem acabar voltando também Porque, olhem só, foi vazado hoje, né, anunciado, na verdade Uma capa, então, né, da edição número 3 Aí dos HQs, né, do Fortnite com a Marvel Que vai ser lançado, né, como todo mundo sabe Aí no meio do ano E a gente pode ver que essa capa Mostra o que pra gente, né? Personagens que já tinham aparecido Mas mostra ali o Velociraptor, né Dá pra ver que ele tá um pouco diferente, né Do Velociraptor do jogo Mas é um Velociraptor, tá Dá pra notar ali pelas garras ali e tudo mais Então, essa capa será que tá mostrando pra gente Que o animal vai voltar? Então, tipo assim, Climbo pode voltar Velociraptor pode voltar E isso realmente se encaixa muito, né Com esse vazamento que eu falei Aí da gente montar nos animais Por isso que eu acho que sim Essa função pode estar finalmente sendo lançada, beleza? Não é 100% confirmado, claro, né Porque a Epic Games não falou nada Mas tudo, né Realmente faz muito sentido, na minha opinião Então comenta aí, né Se você acha que seria legal A Epic Games lançar essa função Da gente montar nos animais e tudo Vão ver, né Se vai ser legal isso pro jogo ou não E claro, né Que os animais menores Acho que o javali também não daria Tipo, galinha ali, né Nem se fala O sapo também não Enfim, esses aí, né Acho que vão continuar no mapa só ali Pra gente, né Interagir de outra forma mesmo, né Como já é no caso Mas enfim, né Comenta a sua opinião do assunto E, manos Um assunto bem importante Que eu separei aqui É sobre o evento final Bom, tipo assim Se vocês estão acompanhando, né As missões Porque as missões semanais Sempre tem aqueles diálogos, né Que falam da história do jogo Já deu pra notar, né Que vai ter uma espécie de evento No final da temporada Tudo tá se aproximando Que isso vai acontecer E não é nem só isso, né Tipo, eu já tinha até falado No início aí da temporada Que já faz um tempinho aí Que tá sem evento ao vivo, né E tudo indica mesmo, né Que no final dessa temporada Vai ter evento ao vivo E olhem só, manos Foi vazado Já faz algumas atualizações Uma atualização, então Do dispositivo, né Que foi utilizado Lá no evento ao vivo Do Midas, né Durante o capítulo 2 É um bom tempo atrás E aparentemente Esse dispositivo Vai participar desse evento Final também, né Porque o Jones Ele fala, né Sobre o dispositivo e tudo Não sei se vai ser Exatamente o mesmo, né Talvez seja um pouco Modificado ali Mas talvez a base ali Seja o mesmo dispositivo Beleza? E bom Tudo tá indicando, né Que o evento vai acontecer No centro do mapa Ali basicamente Na caverna ali do lado Onde tem o Lago do Saque Tá ligado? Porque esses locais Ainda estão dominados Pela Ordem Imaginária Os únicos locais Basicamente Porque o resto do mapa Já foi completamente Dominado pelo set Então, né Fique esperto Muito provavelmente Sim, essa temporada Vai ter evento final A gente só vai ter certeza Disso na última atualização Que vai ser na próxima semana Na próxima terça Geralmente só na última atualização Que é vazado, né Coisas do evento E mesmo se não for vazado Os leakers acabam descobrindo Se tem, tipo Arquivos muito grandes Protegidos pela época Quando tem, né Realmente é de evento ao vivo Ou seja, né Só na próxima terça A gente vai ter certeza Se vai ter evento ao vivo ou não Mas tudo indica que sim Então fique ligado No evento ao vivo É uma coisa que muita gente gosta Essa temporada Promete um evento Bem da hora E também E bom, manos Pra finalizar então Eu quero falar das missões Hoje foi liberado Como é quinta-feira Novas missões semanais No caso As missões da semana 8 Como dá pra ver na tela São missões bem simples Que você consegue 20 mil de XP cada Ou seja, se você tá planejando Upar um pouco mais O seu nível aqui na temporada Se você tá um pouco atrasado Ou tá adiantado Mas quer, sei lá Só upar por diversão Tá aí então mais missões Pra você completar Conseguir um XP extra Aí na sua conta Beleza? Mas então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando então Que essa temporada Promete ter evento final Eu acho que vai ser muito legal Eu sempre gosto De evento ao vivo Então mal posso esperar Pra isso se confirmar mesmo Tudo indica que sim Tamo rezando Que isso se concretize E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que pode ter evento final Próxima temporada Possivelmente Vai tá sendo lançada A função ali Que eu tinha falado Do vazamento Da gente montar em animais Né Isso já pode trazer de volta Ali o Climbo Né Que tudo indica Que ele já vai voltar Por conta de missões secretas Envolvendo ele E também, né É possível volta do Velociraptor Por conta da capa Que eu mostrei ali pra vocês Aí do HQ da Marvel Tá ligado Ou seja, esses animais Podem voltar, né Com o lançamento Aí dessa função Que com certeza Ia ser muito da hora, né Quer dizer Eu acho que ia ser, né Pode ser que na gameplay Ia ficar meio chato Mas acredito que não, tá ligado Mas enfim Tá aí um vazamento Bem interessante também Mas então é isso Manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui